E aí galera, beleza? Pessoal, na criação de hoje farei mais um personagem de Super Dragon Ball Heroes World Mission que se chama Ams, que é um ser que foi criado pelo personagem Silas, que é o inimigo principal desse jogo. Esse ser tem uma habilidade interessante de poder absorver pessoas. Durante a história do Super Dragon Ball Heroes, ele acaba absorvendo o Frieza e o Cell, e depois ele absorve o Goku Black e o Hit. E essa é a forma que eu vou criar nesse vídeo. Eu acabei escolhendo a raça Frieza pra fazer essa criação. Fiz um teste com a raça Sayajin e não deu muito certo. Achei melhor com a raça Frieza. De principal, o que eu coloquei foi a questão dos olhos, né? Que são avermelhados. Só faltou a parte amarela do olho, mas infelizmente não dá pra colocar. E basicamente uma parte roxa. Nos trajes eu tentei colocar algo um pouco parecido. A parte azul tenta reproduzir a parte central do personagem, que ele tem, digamos, uma energia azul bem no centro. Porém esse azul acaba aparecendo em outros locais, o que ficou meio zoado. Também não deu pra colocar uma parte vermelha na parte de baixo da roupa, que seria relacionada ao Goku Black. E eu realmente coloquei aí a peruca do Goku Black rosé. Achei que foi uma criação até interessante, mas um pouco difícil de se fazer. Mesma coisa da criação de ontem, mas eu acho que ficou muito melhor do que na última criação. Quanto às suas habilidades, pelo que eu analisei, ele basicamente utiliza o Kamehameha Sombrio do Goku Black e as habilidades temporais do Hit. Então basicamente fiz uma mescla aí dos ataques. Dois super ataques do Hit, um super ataque do Goku Black. De ultimates, o super Kamehameha Sombrio do Goku Black base. Eu dei uma olhada no ataque do Kamehameha desse personagem. E ele utiliza com uma coloração mais similar ao do Goku Black base, não do rosé. E também o ultimate do Hit, do salto temporal. Enfim, basicamente é isso. Uma criação que eu achei bem interessante. Eu gostei de ter feito, apesar dos defeitos. E enfim pessoal, veja a gameplay do Ams absorvido com o Goku Black e Hit. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.